Música Conselho de Imprensa, o superajudante da República, a comunicação com a entidade relevante, quando a base oralista na Enrua, nebe a soro, justiça. Conselho de Imprensa, e sexta-não, a atual preocupação, base e afestado, José Ramos Orta, ligado ao redor da lista na Enrua, no Sefe Redação, o sem-media privada do Urua, nebe a soro, justiça. Também o Conselho de Imprensa, o presidente da República, a sua boa intervenção, de competência, a sua estadunidão, também a caso de iracne, a sua ameaça, a liberdade de imprensa, e a Timor-Leste. A sua Conselho de Imprensa, a minha preocupação, a sua transmissão, a minha preocupação, a sua presidência, e a sua ocasião, a sua comunicação, com a entidade relevante. Primeiro, Conabá, colega jornalista na Enrua, Nebeque, ora a senhora Dauk, enfrenta o caso legal, em dia. Irmão Francisco, o Rússi Ratutan, e agora, o irmão Raimundo Sok, o que você, top, o Ico-Sipós. Então, a minha, a minha, a minha acompanha, da minha Conselho de Imprensa, a minha preocupação, e a minha, a minha, a minha, a Presidente da República, a minha acompanha, a minha, a minha, a minha intervenção, a necessidade para a entidade que é relevante. Em geral, a jornalista é muito importante, mas a implementação da lei é que a intimidação ou limitação da garantia constitucional que é a garantia liberada para a jornalista. Ligado aos jornalistas na Ingrua, na verdade, o processo legal, o presidente do Conselho de Prensa, Virgilio Guterresa Teton, que é o Estado que acompanha ela. Abuso sexual, então, é um caso delicado. Agora, vou até ver que o Conselho de Prensa partilhamos, e o Conselho de Prensa buscamos que ela tenha substância, que se infração vai seguir a justiça, ou se parte de nós. Então, o Conselho de Prensa abalaremos. Mas, se parte do presidente, a gente acompanha a situação, então, qualquer processo, ou seja, a gente tem que ter intimidação, ou então ameaça para a jornalista, ou seja, a atividade jornalística. Indício Liberdade de Prensa Mundial Batinane, Timor-Leste ocupa posição sem luresim hito, rucinação atos ida ou alunulo. E a Constituição República Democrática Timor-Leste, artigo ratnulo no ratnuluresim idamos, garante liberdade de imprensa, na liberdade de expressão e a Timor-Leste. Adereto Xemênis, Jemén. Adereto Xemênis